Noite Feliz Ó Senhor, Deus te amou Nobrezinho nasceu em Belém Reina lá, Pai Jesus, nosso bem Nome em paz, ó Jesus Nome em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus, Deus a luz Ó Jesus, Deus a luz Ó Jesus, Deus a luz Ó Senhor, Deus a luz Nome em paz, ó Jesus a luz E a nós todos salva. E a nós todos salva.